Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não, quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito Desprovocar meu coração Eu sofri, eu chorei de sensação Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito Não me entende desse jeito Pare com esse jogo Senão vão me queimar No teu sul Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é de lá Se não for por amor Vai me provocar meu coração Eu sofri, eu chorei de sensação Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar